oi gente tudo bem olha eu descobri um jeito de de editar os vídeos por isso você tem que estar lá filmora gol porque ele é um aplicativo de editor de vídeo é bem fácil mas bem fácil onde eu vou estar trazendo um tutorial e daí eu vou ditar esse vídeo e daí vocês vão gostar tchau a few moments later Tchau